Olá a todos, eu sou a Laísa Dallagnol e esse é o Giro Veja, com os principais destaques do dia. O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal, nessa quarta-feira, sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. O plano foi revelado por Veja, em fevereiro, a partir de uma entrevista exclusiva do senador Marcos Duval. Na ocasião, o parlamentar acusou tanto Bolsonaro quanto o ex-deputado Daniel Silveira de fazerem uma reunião, ainda no ano passado, para propor que Duval participasse de um golpe de Estado. No primeiro momento, o senador disse que achava que esse encontro seria para tratar dos acampamentos de bolsonaristas em Brasília. Depois, no entanto, ele disse que chegou a ser discutida sua participação num plano para gravar uma conversa com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O intuito desse grampo, segundo ele, seria obter provas que levariam à anulação das eleições do ano passado. Segundo noticiou a coluna Radar de Veja, aliados de Bolsonaro identificaram apenas uma mensagem trocada entre o ex-presidente e Marcos Duval, no período que está sob investigação da Polícia Federal. Nessa troca de mensagens, Bolsonaro apenas teria respondido de forma curta e ríspida ao senador, depois de ter recebido uma mensagem na sequência da reunião com Duval e Daniel Silveira. As buscas da PF no celular do senador mostram que a história vai além e é muito mais complicada. Segundo o relatório, Duval agiu de forma absolutamente ambígua. Isso porque as mensagens obtidas pelos investigadores mostram que ele se encontrou com Moraes numa quarta-feira, teve a reunião com Bolsonaro e Silveira na quinta e, na sexta, voltou a falar com Moraes, para quem contou sobre a reunião do dia anterior. Nessa última mensagem ao ministro do Supremo, inclusive, Duval diz que era Daniel Silveira, o grande responsável pelo plano, que tinha como objetivo levar o ministro a perder a sua função e até a ser preso. Uma das conclusões da PF é que o senador se valia dos prints das conversas para conseguir prestígio pessoal e político, colocando as mais altas autoridades da República umas contra as outras. No mês passado, Duval foi alvo de mandados de busca e apreensão, ordenados por Moraes, e depois das buscas, se licenciou do cargo de senador. Ele disse que as medidas contra ele foram tomadas porque ele pediu a convocação de Moraes para depor na CPMI do 8 de janeiro. Com o afastamento, ele também deixou de ser membro da comissão que segue no Congresso. Eu fico por aqui e para ler essa e outras notícias, é só acessar o site de Veja. Se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, é só se inscrever para ser avisado assim que tiver vídeo novo. Um bom fim de tarde a todos e até amanhã.